Fala meus amigos gamers, fala galera do YouTube que nos acompanha aqui no nosso canal Gameplay World RP seja muito bem-vindo e hoje eu quero falar a respeito do Xbox Series S mais uma vez porque esse console está causando polêmica e não é pouco não e a polêmica de hoje é com relação a uma comparação que estão fazendo aí nas redes sociais do Xbox Series S com o Xbox One X sim, o console da geração anterior, o console da Microsoft que saiu em 2017 ali com proposta 4K e tudo mais afinal, compensa mais investir no Xbox One X da geração anterior que aparenta ser mais poderoso ou no Xbox Series S da geração atual o console de entrada aí da Microsoft para a nova geração bem pessoal, antes de tudo recomendo que vocês se inscrevam aí no nosso canal ative o sininho de notificações para você receber aí as notificações de todos os vídeos que nós postarmos aqui no nosso canal das lives e tudo mais, compartilhe e comente também, deixe aí o seu comentário tá bom? hoje vamos falar mais uma vez de uma polêmica que o Series S está causando muitas pessoas estão dizendo que o Xbox One X é mais poderoso do que o Xbox Series S verdade isso? como que a Microsoft lança um console de geração atual inferior ao console de geração antecessora? bem, antes de tudo eu quero deixar duas coisas esclarecidas aqui para vocês primeiro, entender as propostas dos consoles o Xbox One X foi um console projetado, arquitetado para o público que quer jogar em 4K que quer resolução, certo? já o Xbox Series S é um console de entrada da Microsoft uma alternativa para quem quer aí jogar os jogos da nova geração com qualidade, com todas as tecnologias e não ter que gastar muito com isso tem gente que não pode ou não quer comprar um Xbox Series X ou um Playstation 5 entendendo as duas propostas, eu tenho algo para falar para vocês sim, o Xbox One X é mais poderoso em números do que o Xbox Series S e vocês sabem o que isso quer dizer? nada, nothing sim, absolutamente nada nada, neste sentido de comparação de Xbox One X com o Xbox Series S não tem sentido nenhum fazer comparação utilizando números e eu vou explicar para vocês o porquê disso para entender, a gente vai ter que checar cada componente desses consoles a começar pelo processador o Xbox One X tem um processador Jaguar da AMD de 2,3 GHz de velocidade com uma litografia de 16 nanômetros para quem não sabe o que são os nanômetros é basicamente o tamanho do chip e toda a arquitetura do processador já o Xbox Series S é um console que trabalha com o processador também da AMD baseado na arquitetura Zen 2 sim, os processadores Ryzen os processadores mais inovadores da história e isso na minha humilde opinião além de trazer essa arquitetura Zen 2 os processadores do Series S vão trazer aí 3,6 GHz de velocidade uma velocidade muito superior e pela primeira vez a gente tem uma certa folga de processamento talvez por isso nós temos aí essa proposta dos 120 FPS nos consoles mas disso nós vamos falar um pouco mais depois com relação à litografia o Xbox Series S traz aí a litografia de 7 apenas 7 nanômetros, gente é muita tecnologia então nós vemos que pelo menos em processamento o Series S ele é bem superior e é inquestionável mas eu quero saber nos outros quesitos vamos falar de GPU a GPU é a placa de vídeo é aqui que o pessoal mais quebra a cabeça mais bate com a cara na parede e fala um monte de abobrinha na internet quando eu digo isso eu não quero ofender a ninguém até porque ninguém nasce sabendo mas o problema é que as pessoas não buscam a informação para falarem o que estão falando assim como essas pessoas eu também não nasci sabendo mas fui pesquisar e quero trazer aqui a informação para vocês por isso prestem bastante atenção porque aqui está o coração deste vídeo sim, vamos falar de GPU a GPU, a parte gráfica do Xbox One X é uma GPU AMD de 6 Teraflops arquitetura GCN 2.0 e 40 unidades computacionais vão anotando aí, guardem esses números a GPU do Xbox Series S é uma GPU AMD de 4 Teraflops lembrando que a arquitetura da GPU do Series S é a RDNA 2 e ele tem apenas 20 unidades computacionais e é aqui que o pessoal se engana quando olham apenas para os Teraflops bem, eu vou explicar para vocês como se faz a contagem dos Teraflops para que vocês entendam o poder computacional da GPU do Series S bem, vamos passar para esse outro gráfico agora onde eu vou mostrar para vocês como chegamos nos 6 Teraflops do Xbox One X bem, vamos lá a GPU do Xbox One X tem uma frequência de 1172 MHz certo? guardem esse número bem, nós temos 40 unidades computacionais como eu falei anteriormente e também em cada unidade computacional dessa nós temos 64 String Process e o cálculo para que a gente chegue nesses Teraflops começam por aqui 64 em cada unidade computacional então faremos 40 vezes 64 e vamos chegar ao número de 2.560 agora nós multiplicamos esse número pelos 1.172 MHz de frequência do processador e chegaremos ao número de 3.320.000 agora nós pegamos esse número e multiplicamos por 2 que são as instruções por ciclo e por fim chegamos ao número de 6.640.000 então nós consideramos o número antes do segundo ponto é assim que chegamos nas contagens dos Teraflops dos consoles que no caso do Xbox One X como nós vimos aí na conta é de 6 Teraflops agora neste outro gráfico vamos falar de Xbox Series S que tem uma frequência de 1565 MHz de velocidade e 20 unidades computacionais lembrando que aqueles 64 String Process continuam sendo os mesmos portanto faremos 20 unidades computacionais vezes 64 String Process e vai dar o número de 1280 multiplicamos esse número pelos 1565 MHz de velocidade e temos 2.3.200 então acrescentamos vezes 2 das instruções por ciclo chegando aos 4 Teraflops do Xbox Series S até aqui ficou bem claro, certo? bem, agora nós vamos fazer a magia acontecer porque nós estamos falando de arquitetura GCN e arquitetura RDNA 2 e segundo o engenheiro Mark Senner que trabalha no desenvolvimento dos Playstations esse aumento de GCN para RDNA 2 seria de 62% de ganho a Microsoft se arrisca a dizer em 100% mas vamos considerar aí a opinião do engenheiro Mark Senner bem, então vamos para o gráfico falando de Xbox Series S vamos fazer uma comparação com a tecnologia RDNA 2 com a GCN do console Xbox One X temos 20 unidades computacionais e como o Mark Senner disse que é 62% a diferença da GCN para o RDNA 2 vamos fazer 20 mais 62% teremos o número de 32,4 unidades computacionais ou seja, 20 unidades computacionais em RDNA 2 equivalem a 32,4 unidades computacionais em GCN bem, agora é só continuar a nossa conta 32,4 unidades computacionais vezes 64 o Stream Process vai dar o número de 2.073,6 vezes 1.565 MHz que é a velocidade de processamento do Xbox Series S nós temos o número de 3.245.184 vezes 2 instruções por ciclo eu tenho o número de 6.490.368 vocês já sabem o que isso quer dizer, né? o Xbox Series S em RDNA 2 com seus 4 Teraflops equivalem 6,4 Teraflops perceberam a diferença? e isso eu não estou nem contando com a qualidade dessa tecnologia que é muito superior com relação a voltagem que é menor com isso você não tem tanto aquecimento e você tem um desempenho melhor também não estou falando de Ray Tracing que é feito por hardware no Xbox Xbox Series S e por software em alguns jogos no One Max e também não falei dos aprimoramentos futuros que essa tecnologia o RDNA 2 vai trazer aí pra gente em breve como por exemplo algo semelhante ao DLSS que eu já falei aqui das placas da NVIDIA a AMD já está trabalhando nisso e isso vai melhorar significativamente o desempenho de FPS nessas placas quando ativado o Ray Tracing bem, agora eu vou continuar falando das outras coisas o Xbox One X tem 1 Tera de HD de espaço de armazenamento só que é HDD o HD tradicional já o Xbox Series S tem os seus 512 porém é SSD tecnologia NVMe com tecnologia Velocity da Microsoft que traz aí um desempenho uma velocidade muito maior dashboard que você inicia em 30 segundos você inicia em 8 segundos você inicia em 8 segundos no Series tanto X quanto S jogos que você demorava 1 minuto e meio para carregar 1 minuto e 20 você carrega em 13 segundos e esses jogos nem otimizados estão são retrocompatíveis e já estão muito superiores a tecnologia Velocity garante entregar até 40 vezes mais rápido as imagens ali para a pessoa para o jogador no momento da gameplay memória RAM também é outro quesito que em números o Series S perde porque tem apenas 10 GB de memória RAM e o Xbox One X tem 12 GB porém os 12 GB do One X é GDDR5 e do Series é GDDR6 tecnologia superior talvez nesse quesito aí haja um empate porque apesar de ser GDDR6 as frequências unidas aí das memórias do Series S são um pouco inferiores às do One X e por fim no resumo da ópera nós vemos que o Xbox One X entrega aí muito bem o 4K feito por hardware mas numa vamos dizer assim é um desempenho menor né geralmente a 30 FPS na maioria dos jogos se você quiser 60 FPS ou mais você tem que fazer uma redução para o 2K ou até mesmo para o 1080p já o Series S promete e entrega aí né tenho aqui o Series S resolução 2K em 60 FPS aí ou até mais sem maiores problemas com o upscaling quando vai fazer o 4K que é um belo do upscaling mas consegue rodar aí a 60 frames tranquilo praticamente tudo só os jogos retrocompatíveis que por questões de otimização ainda muitos deles não estão rodando bem pessoal é isso aí espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês que vocês tenham curtido deixe o seu like e compartilhe aí pessoal para que mais pessoas né deixem de falar aí coisas sem a instrução adequada a respeito do Xbox Series S que com certeza na minha opinião é a maior evolução tecnológica dos últimos tempos não estou falando de poder eu estou falando no quesito tecnologia evolução tecnológica um console tão pequeno tão poderoso como o Series S não pode ser tão desmerecido assim se você ainda não comprou o seu e pode comprar adquira já pois é o console que está com maior custo benefício no mercado hoje e aí o o o